Primeiro, quanto tempo você precisa realizar essa tarefa para começar a obter resultado? Qualquer tarefa, a produção de um livro, a atividade física, a aprendizagem de um segundo idioma. Eu tenho que conhecer esse meu limite mínimo viável aqui. E esse tempo mínimo viável tem que ser atingido diariamente ou semanalmente. Segundo, quanto tempo você consegue realizar essa tarefa sem sentir-se tenso, estressado ou esgotado mentalmente? Certo? Então, se eu consigo passar duas horas lendo, mas eu já começo a sentir um pouco de tensão, a minha mente fica acelerada, eu fico impaciente, por mais que eu esteja gostando daquele livro, por mais que eu tenha a possibilidade de um ganho, por mais que seja um livro que vai me ajudar na seleção de mestrado, sei lá onde... Eu não devo, não é recomendado, pelo menos do ponto de vista da manutenção do hábito, não é recomendado que eu faça dessa forma, porque aí eu estou começando a criar a versão. Certo? E aí, um outro direcionamento adicional, mas que é muito importante, é... Eu preciso realizar essa tarefa em blocos de 30 ou 40 minutos, inserindo alguma atividade restauradora de energia entre cada um desses blocos. O pessoal que contratou o protocolo da rotina otimizada, que é um programa de acompanhamento individual que eu tenho, é muito familiar com esses termos aqui, né? Atividade restauradora de energia. Exemplo, começar o dia com uma corrida de 30 minutos. Você começa tendo um pico de energia, porque essa atividade, ela restaura, ela cria energia, né? E tem atividades que consomem energia, por exemplo, ficar nas redes sociais. Então, a ideia aqui é a seguinte, se existe uma quantidade de tempo, que caso eu passasse esse tempo investindo energia numa tarefa, começaria a gerar a versão, a ideia é eu não atingir esse limite, eu gastar 30, 40 minutos fazendo a tarefa, e faço uma pausa pra relaxar, pra diminuir o nível de ansiedade, portanto, prevenir a aversão, ajudar o meu cérebro a manter hábito, e ainda, mais do que isso, adiciono uma tarefa de restauração de energia. Aí eu volto ainda mais motivado. Eu vou ensinando pro meu cérebro que aquele comportamento, que aquela rotina não só é saudável, como é prazerosa, como é fácil, como é atraente. E aí isso envolve os princípios da consolidação de hábitos, né? Que a gente tornar um comportamento que pretende virar hábito, que pretende transformar em hábito, melhor dizendo, a gente tornar esse comportamento fácil, atraente e prazeroso. Então, quando você consegue reduzir uma tarefa que seria estressante, em blocos de 30, 40 minutos, faz pausa entre esses blocos de dedicação de tempo, e ainda consegue adicionar uma atividade restauradora de energia, perfeito. Aí você consegue ter mais motivação e a performance fica bem melhor. Diagnóstico crede. Esse aqui é um termo que eu utilizo. Basicamente... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma